Você não pode parar de jeito nenhum. Eu sei que nem todos os dias serão fáceis, mas em todos os dias nós teremos Deus para nos ajudar. Então hoje essa mensagem é para você que chegou aqui cheio de dor, cheio de lágrimas que escorrem pelo teu rosto diante de tantas decepções, tristezas que você tem vivido. Eu sei que a vontade é de parar, a vontade é de recuar, mas hoje Deus está falando para você, você não pode desistir. Ele sabe que as coisas não estão sendo fáceis, mas terão dias nas nossas vidas que mesmo não sendo fácil, a gente vai precisar caminhar, mesmo chorando, vamos precisar caminhar, mesmo sentindo dor, nós vamos precisar caminhar. Sabe por quê? Porque a nossa história não chegou ao fim. Não é porque você está vivendo um momento difícil, que significa que acabou para você. Não, o que acabou foi os projetos do inimigo para a tua vida, porque você vai vencer. Se o inimigo tinha planejado ou achado que estava te vencendo, se ele estava pensando que você ia ficar prostrado no lugar da dor, hoje mesmo você vai se levantar, mesmo que você esteja chorando, você vai se levantar e você vai seguir em frente, porque as tuas lágrimas, elas serão transformadas em sementes e vão gerar frutos e você vai colher os frutos da sua fé. Se você crê, se você crê, toma posse e declara.